Uma banda, uma música que fala de tartaruga. Aí eu fiquei pensando assim, porra, será que é legal essa parada aí? Depois que eu ouvi a primeira música, porra, cara, que música legal, cara. A gente completando 30 anos, nós ficamos pensando o que poderíamos fazer pra comemorar essa data com coisas diferentes, com alguma coisa. Todo ano, 25, 20, a gente sempre faz um vídeo novo, a gente sempre faz uma revista especial. Ah, vamos festejar isso com música. E depois eu ouvi outra e achei mais legal, e disse, ah, isso aqui, cara, isso aqui que é. Vocês verão hoje muitas coisas, infinidade de coisas, infinidade de entrevistas, infinidade de pessoas falando sobre o projeto de tartarugas, música e muita mais. Me lembro quando eu tartarugava, já era madrugada, na noite de lua cheia. Você por ali se enroscava, quase me solterrava, me cobrindo de areia. Me lembro quando eu tartarugava, já era madrugada, na noite de lua cheia. Você por ali se enroscava, quase me solterrava, me cobrindo de areia. Eu tartarugava... Chegamos aqui a Praia do Forte. Estamos aqui no Projeto Tamar. Até o momento é tudo um grande mistério. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Vocês todas trabalham aqui, e o que vocês acham do Projeto Tamar? Qual a relação que vocês têm com o projeto? Maravilhoso, muito bom, muito emprego para as pessoas, para os próprios nativos, né? Para a gente também que vem de fora, que eles oferecem coisas boas. Para os turistas também, é bem legal. Meu nome é Guimar, eu trabalho aqui no Projeto Tamar, aqui no Centro de Visitantes da Praia do Forte. Também trabalho junto com a banda Casco Cabeça, sou músico. Várias músicas falam de... Algumas falam de tartarugas, outras falam indiretamente das tartarugas. E a gente está animadíssimo com esse projeto de conservação. E pela música a gente consegue conscientizar muito as pessoas, né? Então a ideia da Casco Cabeça, a ideia da banda, é mais ou menos por aí que a gente está tentando ir, entendeu? O Sesc Casco Cabeça! O Projeto Tamar já virou sucesso, principalmente a música Casco Cabeça. Ela virou sucesso. Você tem que fazer música, você tem que fazer uma encomunicologia. A gente estava até vendo que de mil tartarugas que vão para o mar apenas uma ou duas, né? É um soldado controverso. É um soldado muito curioso. É verdade, de cada mil tartarugas que nascem, uma ou duas vão chegar à fase adulta. Por quê? Por motivos dos próprios predadores naturais dessa tartaruga marinha. Algumas tartarugas morrem logo antes de sair do ninho, morrem sufocadas. Outras tartarugas morrem na corrida para o mar, que são predadas por aves de rapina, outros caranguejos, os próprios peixes. E aí, dessas mil tartarugas, chegando à fase adulta, só vai sobreviver uma ou duas. Começamos a resgatar músicas que tinham já sido feitas nesses 30 anos por pescadores, moradores lá da região. E aí eu chamei o compositor lá de Ferrando, Noronha, para me ajudar, Gil Medeiros. Aí eu disse, ah, eu também vou me arriscar, vi o jeito que ela vai fazer. Começamos a compor a primeira música. Sempre eu estava contando os temas das tartarugas, que me inspiram. E não só as tartarugas, como as pessoas que trabalham nas tartarugas. Aí foi, virou, foi uma, foi outra, aí chamei, ah, vamos chamar o Lenine, vamos chamar. Aí fomos chamando as galera lá para chamar os móveis, né, e que já tivemos dois filhos, né. Em poucas semanas tivemos dois filhos. Em poucas semanas tivemos dois filhos, né, e que já tivemos dois filhos. E agora a gente está no meio da gravação, o Gui chegou, a gente vai fazer uma audição prévia do que aconteceu aqui até agora. São todo ouvido. Do mar vem estrela confiante Traz no ventre a sorte grande O primeiro de um milhar Moça, cavo, ninho, cria a chance De nascer mil miudinhos Mas apenas um gigante Voa Voa Faz do mar, no céu, recorta o azul Que a água te abençoa Te navega leve ao sul Brilha, no céu, recorta o azul Brilha sol, esquenta areia branca Faz menina Faz menina essa criança Ilumina o seu trilhar Vem cá Vem cá, brisa manso O mar te chama Faz do ninho Faz do ninho uma lembrança Sai da terra Sai da terra, sente o ar Nada nele, empurra a areia Corre que a mar é cheia Vem pra te abraçar Da taruca linda Tá taruca linda Bem vinda Molha vida Dá Água O seu ar Voa Vai do mar, no céu, recorta o azul Que a água te abençoa De nada É da leve ao sul Vai, mergulhe e voa Faz do mar, no céu, recorta o azul Que a água te abençoa Te navega leve ao sul Vai, mergulhe e voa 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 Voa, 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 voa